Abandonado Dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de mim coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Cortar retratos e quadro tudo quebrado É o que ela tem Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ô baby Me atende É que vou partir de pra cá Meu celular na parede E ô baby Me atende É que vou partir de pra cá Meu celular na parede Após sinal O de seu recado Após sinal O de seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal O de seu recado Após sinal O de seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um abatamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quase tudo quebrado É o que tá tendo Pedra de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ô baby Me atende Vai ter vontade de pegar meu celular na parede E ô baby Me atende Vai ter vontade de pegar meu celular na parede Após sinal, eu disse o recado Após sinal, eu disse o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal, eu disse o recado Após sinal, eu disse o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal, eu disse o recado Após sinal, eu disse o recado Pôs sinal, eu disse o recado Solinho é isso, mano Chama Eu vi no escuro e eu já peço a regulação E outra coisa que até quando a putaria começou Pois bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando, estigando, os caras da luz e os caras do som Para aqui, para aqui, para tudo Raba a luz, raba tudo, raba a luz, raba tudo É isso, amor Explodiu O para que para que para tudo Ava a luz, ava a luz, ava a luz, ava a tudo É isso amor, o para que para que para tudo Ava a luz, ava a tudo, ava a luz, ava a tudo É isso amor, eu vim no escurinho Já foi só o rei que lançou Junto com o cliente aqui até que a coparia começou E botamos na parede, enganei paredes E botamos no chão E botamos na parede, não tem parede, tu bata no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando, estigando os caras da luz e os caras do som Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando, estigando os caras da luz e os caras do som O para que para que para, 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 para Ava a luz, ava a tudo, é isso amor Para que para que para a tudo Ava a luz, ava a tudo, ava a luz, ava a tudo É isso amor, para que para que para a tudo Rá pra luz, rá pra tudo, rá pra luz, rá pra tudo Vou para aqui, para aqui, para tudo Rá pra luz, rá pra tudo, rá pra luz, rá pra tudo É isso aí! Mô, ô, 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 ô Chama! Mô, ô, ô, ô Pra quem era só esqueminha, o lance do fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama Esconde pras suas amigas, só quer me encontrar no sigilo Tá tocando a noite da farra pra dormir comigo, comigo Tu se enterrou, tu se apaixonou O que eu sou seu passatempo e passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu disse que eu sou seu passatempo e passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Pra quem era só esqueminha Tudo assim de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama Esconde pra suas amigas Só quer me encontrar no sigilo Tá trocando a noite da parra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Eu disse que eu sou seu passatempo E passatempo a porrar Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu disse que eu sou seu passatempo E passatempo a porrar Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu já girei muita cadraca de busão E hoje eu giro só volante de carrão E teve dia que faltou até do pão E hoje sobre eu divido com os irmãos E pra caçar nunca foi minha opção Deu na frente, muito foco na missão Criticado foi, já levei muito não E hoje na quebrada eu sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela voltou Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela vão ter Já girei muita cadraca de busão E hoje eu giro só volante de carrão E teve dia que faltou até do pão E hoje sobre eu divido com os irmãos Pra caçar nunca foi minha opção E deu na frente, muito foco na missão Criticado foi, já levei muito não E hoje na quebrada eu sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela vão ter Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela vão ter Estourou Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo e perdeu a noção Essa era eu não aguento mais não E só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa E no começo é perfeita Depois da meta Tô tentando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova E não me use e depois já vem fora E não me use e depois já vem fora Eu tô precisando conhecer gente nova, eu tô precisando conhecer gente nova E não me use e depois jogue fora, e não me use e depois jogue fora Chama! Provincial Malvato, é divulgador oficial do Jundé Beijo mãe, beijo pai, vem! Por favor, presta atenção, simplesmente o meu coração Faz tempo e perdeu a noção, é sério, eu não aguento mais não A vontade quem não presta, é sempre a mesma conversa E no começo é perfeito, depois da merda Eu tô precisando conhecer gente nova, eu tô precisando conhecer gente nova E não me use e depois jogue fora, e não me use e depois jogue fora Eu tô precisando conhecer gente nova, eu tô precisando conhecer gente nova E não me use e depois jogue fora, e não me use e depois jogue fora Mas a guitarra é linda, chama pra ir pai Eduardo Smith, um beijo meu amor Estourando Primeiro a gente sobe, depois da banda por cima E para, não fala, que solteira cê tá bem melhor Terminamos, fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo, se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da minha cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver esse sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava E eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando bate amor Oh 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 Aqui a boca, sua cabeça enfria Que vai correr atrás daquilo que eu já tinha Eu já vou ter que superar da amor E para não falar Que solteia se tá bem melhor Terminamos faz vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepara pro pior Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver esse sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava E eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando parte amor Daqui a pouco sua cabeça esfria E vai correr atrás daquilo que eu já tinha Eu já vou ter que superar até amor Se eu fosse você eu não comemorava E eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando parte amor Daqui a pouco sua cabeça esfria E vai correr atrás daquilo que eu já tinha Eu já vou ter que superar até amor Chama Ô Jonathan, vamos juntos, wemão Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Vou fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Já passou rei falando de amor rapaz Tchau Sariche, valei Brasil, para o DJ Ivers, DJ Duga Chama Só você pro coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Tu volta a beber, volta neném se não for você E eu, tô bom salado, naquela sebadinha que tu tem Tu volta a beber, volta neném se não for você E eu, tô bom salado, naquela sebadinha que tu tem Tu volta a beber, volta neném se não for você Não vai ser ninguém Chama, chama, chama Gravando tudo ele, Wesley Cega de Milagres Só você do coração que eu Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Tu volta a beber, volta neném se não for você E eu, tô com a saudade daquela sentadinha que tu tem Tu volta a beber, tu volta neném se não for você E eu, tô com a saudade daquela sentadinha que tu tem Tu volta a beber, tu volta neném se não for você E não vai ser ninguém Você pode tocar em todos os parados no Brasil E eu, tô com a saudade daquela sentadinha que tu tem Escuta essa pegada aí Andei falando muito, só que agora eu me encalei Achei que tava certo, só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas e que foi só contraição O que é que eu questionei, coração? Que você só queria o meu bem Eu só queria me ver bem E eu agi feito um bobo E de novo E eu, só queria estar bem Só que não dou nada bem Eu tô sofrendo de novo E se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Tô pra pertinho de mim E se eu soubesse voar Eu iria te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria me ver bem Eu só queria o meu bem E eu agi feito um bobo E de novo E eu, só queria estar bem Só que não dou nada bem Eu tô sofrendo de novo Em nome de Ed Alê Produções É pra tocar os clareirão Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Porque é que eu questionei Coração Porque Se você só queria me ver bem Eu só queria o meu bem E eu agi feito um bobo E de novo E eu, só queria estar bem Só que não dou nada bem Eu tô sofrendo de novo E se eu tivesse o poder Eu iria te buscar agora Tô pra pertinho de mim E se eu soubesse voar Eu traria você de volta Pra essa dor ter um fim Só porque você Só queria o meu bem Eu só queria me ver bem E eu agi feito um bobo E de novo E eu, só queria estar bem Só que não dou nada bem Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo E eu tô sofrendo de novo